e aí meninas e meninos tudo bem com vocês mais uma resenha aí mas essa é de lançamento é isso mesmo é de lançamento da colágeno da wind care né essa é a resenha que eu vou trazer pra vocês hoje né e se vocês querem saber mais sobre essa resenha é só vocês ficarem ligadinho aí vou deixar vocês com um passo a passo né logo aqui em cima aqui né ou do outro lado e vou falar um pouco sobre essa máscara maravilhosa tá gente que desde já vou falando que eu amei o resultado dela nos meus fios ela é um banho de colágeno tá é tratamento de reconstrução intensiva bomba de brilho né hidratação absoluta então aqui fala né que para cachos ele os cachos e previne a quebra livros retém a água na cutícula preenchendo os espaços vazios visual leve e com muito brilho tá meninas então é indicado para todos os tipos de cabelo sim ele é indicado para todos os tipos de cabelo né é ao indicar essa máscara né a marca fez esse produto pensando naqueles cabelos que estão né bem danificado né bem detonado mesmo então ela veio né com essa máscara aqui de colágeno é para estar tratando cabelos assim que estão nesta situação então ela repõe a massa desde a primeira aplicação tá e isso eu posso constatar para vocês porque eu senti essa reposição de massa sim né no meus fios e ela contém na sua composição o ácido lático né aminoácidos a família e da glicine proline né cisteine então creatine e várias e aí por aí que tem ela é bem recheada se eu for falar todos aqui o vídeo vai ficar bem extensivo tá e ela tem também né de olhos mas o componente tá principais dessa massa aqui são os aminoácidos tá são os componentes reconstrutores então ela vem aí maior né quantidade nos seus componentes aí reconstrutores então nós sabemos aí né que o colágeno ele é muito em porrelos né também porque ele vem aí né com uma quantidade muito boa para estar repondo aí a massa né dos nossos fios é vai aí dando corpo né para nossos fios vai ficar mais preenche aí né aquela fibra que tá fraquinha né aquele cabelo que já está bem meio minguadinho então ele vem aí para reestruturar a massa capilar gente vocês já sabem aí eu já fiz uma receita com colágeno eu amo colágeno nos meus fios tá e não foi diferente já uma máscara que já vem né com esse componente melhor ainda né meninas então eu amei tá a ação dela é de 5 a 10 minutos tá eu deixei reagindo né no meu cabelo aí é 10 minutos né e esse daqui gente deixa eu mostrar para vocês babado peraí olha isso aqui gente o resultado dessa máscara realmente ela é uma bomba de brilho gente muito brilhoso o cabelo eu sinto que ele tá bem forte tá o cabelo tá forte resistente olha e tá soltinho é quando eu passo assim ó as mãos eu sinto sim né o cabelo assim encorpado a fibra mais grossa tá meninas é realmente ela traz aí mas o cabelo não fica duro vocês podem constatar aqui ó vou deixar passando uma foto aqui do lado é um dos dois lados aqui eu vou deixar passando uma foto quando eu deixei ele secar né só batiu e esse daqui eu passei sim né a chapinha esse aqui é o resultado com a chapinha que eu quis sei lá a e ela diz aqui a marca que ela dispensa o condicionador tá eu não passei condicionador somente né é passei meu protetor térmico e bati o secador e vou mostrar para vocês aqui é é maravilhoso gente eu amei sinceramente tô falando com vocês eu amei essa máscara indico né essa máscara e você que tá com o cabelo aí né fragilizado e precisando daquele ump se joga nessa máscara de colágeno da windcare gente a resenha foi essa espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito no canal tá fazendo o que menina se inscreve aí porque tá vindo vídeos aí top né de como engrossar os fios de ficar com os fios aí mais forte né e se você gostar dos vídeos vai compartilhando aí vai chamando suas amigas para tá assistindo tá um beijo até o próximo vídeo tchau